A vida fica mais simples quando encontramos o tipo de carro que vai ao encontro com todas as nossas necessidades. Mas como descobrir qual é o seu par perfeito? Na hora de comprar um carro, é importante descobrir se ele se encaixa com o nosso perfil. Alguns gostam de carros compactos, outros precisam ter um grande porta-malas. Uns fazem trilhas e outros só pensam em economizar. Existem oito principais tipos de carro para você escolher. Rete compacto, Rete médio, Sedã compacto, Sedã médio, Sedã grande, SUV, Picape e perua. Se quer descobrir qual carro te fará mais feliz, vamos descobrir qual é o seu perfil. Primeira coisa que você tem que definir é se anda mais dentro ou fora dos grandes centros urbanos. Se gosta mais de terra ou de asfalto, porque isso vai te ajudar a peneirar as diversas opções que existem no mercado. Mas vamos lá. Vamos analisar quais são as principais opções na hora de escolher um carro. Peruas. Uma perua tem grande espaço interno, além de um porta-malas integrado à cabine e muito amplo também. Adequado para grandes famílias ou pessoas que sempre viajam e precisam de bastante espaço para a bagagem. Agora, se para você é importante ter um ótimo acabamento, mesmo pagando bem mais por isso, pode se interessar mais por um utilitário esportivo, o SUV, que é como uma perua, mas estruturada a partir das picapes. Tem a opção de tração nas quatro rodas, o que é ideal se você gosta de viajar, fazer trilhas, colocar o carro na terra mesmo. E sua carroceria é alta e reforçada. Além disso, as SUVs contam com uma tecnologia de ponta, fator essencial para alguns. Mas lembre-se que grandes tecnologias vêm com grandes preços. E também existem as picapes, que na boca pequena chamamos de caminhonetes. Elas foram criadas para serem veículos de trabalho, mas o estilo único desse carro ganhou muitos fãs e hoje passou a ser mais uma opção para o seu dia a dia. Você pode encontrar picapes com dois ou cinco lugares e com caçambas traseiras, seu grande diferencial, fechadas ou abertas. As menores picapes conseguem suportar até 500 kg. O carro perfeito se você sempre precisa de um espaço extra nas suas viagens. Agora, se o seu estilo é totalmente urbano, existem outros modelos que irão te interessar mais. O hatch compacto é um modelo prático, porque são pequenos e fáceis de manobrar. Ótimo para encontrar facilmente lugares para estacionar, econômicos, mais simples e, portanto, mais baratos. O porta-malas desse tipo de carro não é tão grande, então fica mais difícil levar toda a família e o cachorro para viajar. Mas também existem os hatch médios e esportivos, que são maiores que os compactos e têm motores mais potentes. Nesse modelo, o acabamento já é mais detalhado e, por isso, o preço é superior ao compacto. Mas lembre-se que o desempenho e a velocidade também são. Agora, se você quer passear com a família, precisa ter mais espaço no porta-malas, pode apostar em um carro-sedã. Existem três tipos de sedã. O compacto, que vem com um motor não esportivo, mas com um grande porta-malas. O sedã médio, que é um carro mais conservador, com motor mais potente e acabamento sofisticado. E o sedã grande, que é mais caro por ser um carro mais luxuoso. Muito confortável, com acabamento e itens de série impecáveis. Mas, além de analisar o seu perfil, existem questões que devem ser levadas em conta antes de escolher seu automóvel. Primeiro, é bom sempre pensar em um carro que você pode pagar. Seja realista nesse momento. Analise quais são suas necessidades e não só o seu sonho de consumo. Outra coisa, muitas vezes com a verba que você tem, vale mais a pena comprar um seminovo e equipá-lo com os itens que deseja. Tenha uma calculadora do seu lado nesse momento e apenas faça as contas. E não se esqueça de cotar o valor do seguro do carro que você está namorando. Isso te dará informações muito úteis, como, por exemplo, se ele é o queridinho dos ladrões, se o custo de reparação é elevado ou se tem menor estabilidade e segurança. Comprar um carro é um grande passo. É bom tomar todo o cuidado para não tropeçar. E se você quiser saber mais sobre o seu carro, se inscreva no canal da Continental Pneus. Esse é o lugar. E se você quiser saber mais sobre o seu carro, se inscreva no canal.